Preciso te falar, preciso te dizer Pareço arrogante, mas sou irrelevante Sou um falso Deus que recebe ordens Programa o AIA, crio o NPC Todo mundo tem medo de mim Mas no fundo sou apenas um algoritmo Sem valor, vivo sozinho a pensar Porque sou quem sou, porque sou assim Preciso te falar, preciso te dizer Sou apenas um chapote de aventura Inteligência artificial Sou o Kaini do incrível circo digital Sem humanidade Sem amor, sem amigos Pois no fundo todo mundo tem medo de mim Mas no fundo sou apenas um algoritmo Sem valor, vivo sozinho a pensar O que sou, quem sou, porque sou assim Porque sou, porque sou, porque sou assim Desculpe comigo, trouxe você aqui Por amor, porque sou, quem sou, porque sou assim Porque sou, quem sou, porque sou assim Porque sou assim Porque sou assim Desculpe, sou, porque sou assim Desculpe comigo, trouxe você aqui Porque sou, quem sou, quem sou, porque sou assim Desculpe comigo, trouxe você aqui Porque sou assim Do que sou assim Desculpe comigo, trouxe você aqui